Ai, ai, ai Eu não posso tocar Vem chegando a folia Deixem-me a mão passar Vem com ela a alegria Vem as pretas a rodar Ai, ai, ai Eu deixo a festa acabar Ai, ai, ai Eu não posso tocar Ai, ai, ai Eu deixo a festa acabar Ai, ai, ai Eu não posso tocar Eu ficava bem contente De ouvir a concertina De ouvir a concertina De tocar pra toda a gente Ver um rei em cada esquina Ai, ai, ai Não deixe a festa acabar Ai, ai, ai Ai, 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 ai Não deixe a festa acabar Ai, ai, ai Eu não posso tocar Mano, ai, 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 ai Eu não posso tocar Não deixe a festa acabar Ai, 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 ai Eu não posso tocar Ai, ai, ai Eu não posso tocar Ai, 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 ai Eu deixo a festa acabar Ai, 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 ai Foi uma pausa tocar Ai, 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 ai Foi uma pausa do que é